e uma das melhores maneiras de conhecer a cidade de Santos no litoral de São Paulo é participar de um passeio com guia caminhando pelas ruas do centro histórico da cidade estes são os pontos turísticos percorridos no roteiro bolsa oficial do café Outeiro de Santa Catarina Panteão dos Andradas Estação do Valongo Santuário do Valongo Conjunto do Carmo Palacete Mauá e o Palácio José Bonifácio que a sede da Prefeitura o prédio de estilo neoclássico que foi construído no período áureo do café e fascina pelos encantos arquitetônicos e curiosidades históricas o passeio parte do Museu Pelé e tem duração de duas horas faça sua reserva pelo telefone 13 34 66 69 05 E aí E aí